Estamos dando início ao programa TV Imóveis, um programa pioneiro no ramo do mercado imobiliário de Sorocaba. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento do bairro Cajuru e do Éden, aqui da nossa cidade. Um crescimento que não se limita a números, mas a qualidade de vida e expansão comercial. Sua família está cansada de conviver com a insegurança de ruas barulhentas, cercada de prédios e poluição? Então mude de vida, aqui no Village Saint-Charbel. Bastante espaço, ar puro e muito verde. Tudo isso a 12 minutos de Sorocaba, com fácil acesso pelo quilômetro 112 da Raposo Tavares. Com terrenos a partir de mil metros quadrados, prontos para construir sua casa com muita segurança. Portaria 24 horas e um moderno sistema de monitoramento. Área de lazer completa com quadras de areia, tênis e polia esportiva. Campo de futebol, playground e ainda área gourmet, com quiosque e churrasqueira para reunir a família e os amigos. Sua família terá toda essa comodidade pelo menor preço por metro quadrado da região, além de financiamento direto com o empreendedor. Pode comparar, o saldo é em até 96 vezes, com uma entrada de R$ 29.990. Então, venha conhecer esse empreendimento que coloca o campo e a cidade lado a lado. Village Saint-Charbel, perfeito para você investir. Ideal para a sua família viver feliz. O Village Saint-Charbel é mais uma realização da Renato Amari Empreendimentos. Para saber mais, ligue 3291-1136. O Sunlake Spa Residencial é o loteamento fechado com a melhor localização de Sorocaba, a 5 minutos do Shopping Guatemi. São terrenos de 250 a 500 metros quadrados. Lazer completo, segurança e um diferencial que você não encontra em outro lugar. Todo o conforto de um spa integrado com serviços prestado em parceria com o Spa Med Campus. Sunlake, o melhor investimento. Ligue e informe-se, 3325-6493. Realização, foque e empreendimentos. Vendas, Trevisan Consultoria. Belíssima casa localizada num dos bairros nobres de Sorocaba, com 995 metros construídos e mil metros quadrados de terreno. Com três suítes, sendo uma master com hidromassagem, esta casa ainda possui sala de estar com três ambientes, salão gourmet, piscina, jardim, área de serviço, lavanderia, garagem para seis veículos e um completo sistema de segurança. A MAD Centro começou 2013 com o pé direito com mais produtos e serviços. Continuamos com tudo para móveis e marcenaria, oferecendo uma linha completa de madeirados, compensados, aramados, puxadores, maquinários e acessórios para os principais profissionais e empresas do mercado. Mas agora, também oferecemos ao empresário da construção civil um conjunto especial de produtos e condições de aquisição, que só a MAD Centro pode oferecer. Aqui você vai encontrar um amplo estoque de madeiras, USB plastificado, madeiras de pinos, portas e batentes, fechaduras e dobradiças de inox alto padrão. Além disso, o construtor vai encontrar um atendimento diferenciado, com preço, entrega e prazo de pagamento especiais, facilitando ainda mais a vida do empreendedor. Você não pode deixar de conhecer nossa loja e saber de tudo o que podemos oferecer para seu projeto, seja ele residencial, comercial ou corporativo. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado e possuímos o maior estoque da região. Temos também entrega grátis e as melhores formas de pagamento. Venha nos conhecer e faça com as melhores empresas e profissionais do mercado. Vá direto à Rua Terêncio Costa Dias, 838, próximo ao Seagesp. O Cantinho do Ferro, há 20 anos no mercado de Sorocaba e região, na distribuição de produtos siderúrgicos para construção civil, é referência na fabricação de aço cortado, dobrado e armado. Com profissionais altamente capacitados, técnicos e engenheiros à disposição do cliente para a realização de orçamentos, plantão tira dúvidas e demais orientações, o Cantinho do Ferro a cada dia aumenta sua qualidade e capacidade produtiva, com a aquisição de máquinas e equipamentos de última geração. Com entregas programadas de acordo com o cronograma da obra, o cliente ganha na agilidade, otimização e organização dos tanteiros de obras, gerando mais economia na finalização da sua obra. O Cantinho do Ferro também possui equipe especializada para a montagem da ferragem no local. Procure um dos atendentes e faça um orçamento sem compromisso. Cantinho do Ferro, mais uma vez se preocupando com a realização dos seus sonhos. Chega de comprar ofertas no escuro. Venha pra Mattielli, procure as etiquetas coloridas e encontre qualidade e super descontos que saltam aos olhos. Caixa d'água 500 litros com fibra, 114 reais e 90 centavos. Poste padrão, 619 reais. Blanco cerâmico baianão, 390 reais. Tinta acrílica branca 18 litros Mattielli, 59 reais e 90 centavos. E mais, aqui o Frente é Grátis. De olho nas ofertas Mattielli, 5 lojas, com super descontos para você. A Foque Empreendimentos investe em negócios do mercado imobiliário no estado de São Paulo, em especial na cidade de Sorocaba, através da incorporação e construção de loteamentos e condomínios residenciais desde 2000. Por meio de parcerias com proprietários de áreas e investimentos em propriedades próprias, a Foque já realizou o sonho de muitas famílias. Mude com a Foque para ver a vida de um jeito mais gostoso. Telefone 3234-4400, Rua 7 de Setembro, 903, Centro Sorocaba. Confiança e bons negócios no mesmo lugar. A Confia, há mais de 28 anos, prima pela agilidade e qualidade, oferecendo um atendimento diferenciado. Venha fazer seus seguros conosco. Seja ele de automóvel, residencial, empresarial, planos odontológicos e de saúde. Temos o seguro adequado às suas necessidades. Pelo Consórcio Confia, você poderá realizar o seu sonho. Seja a aquisição do automóvel, caminhão, máquina, imóvel ou até mesmo a contratação de serviços. Ou uma administração transparente com taxas atraentes. No mesmo local, você ainda poderá adquirir o seu certificado digital. Seja pessoa física ou jurídica, sem filas ou burocracia. Pois o seu tempo é muito importante para nós. Para todos os momentos, confia. Telefone 3212-7790. Avenida Pereira da Silva, número 997. Localizado estrategicamente numa região de constante crescimento, próximo ao Cite Castelo, ao novo Parque Tecnológico e ao Polo Industrial de Sorocaba, o Residencial Santa Júlia impressiona pelas suas características marcantes. Cada passo da obra recebeu um cuidado especial e acabamento premium dispondo de três dormitórios. Sala, dois ambientes, lavabo, vaga para dois carros, um charmoso sótão, além de uma excelente área de lazer, projetada para agradar todos os ambientes. Afinal, viver intensamente é a tradução do Residencial Santa Júlia. Se você quiser conhecer mais sobre o Residencial Santa Júlia 1, eu estarei aqui de segunda a segunda para te receber. Venha conhecer. O Residencial Santa Júlia é o passaporte para se viver com qualidade e elegância. Um projeto baseado na arquitetura europeia que impressiona pela beleza e particularidades do velho continente. O alto padrão interno das casas prepara um ambiente acolhedor e aconchegante, destacado pelo ponto mais alto que o torna diferente de tudo que você já viu. Residencial Santa Júlia, o visto de entrada para a sua nova vida. Rua Paraná, 3936, a um minuto da rodovia Castelo Branco. Telefone 3225 2923. Olha, amor, o que será que vai ser aqui? Restaurante Petit, a suas ordens, senhor. Venham conhecer, é o melhor da cidade. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. O sujeição da casa. Filho mignon com batata sauté. Na Prémodiza é assim. Seja qual for o seu projeto, tudo é mais fácil e rápido. Rápido mesmo, hein? Show de bola. Consagrada no mercado de Sorocaba e região, a BWN Negócios Imobiliários atua no ramo de vendas e locação de imóveis, além de atuar nas áreas de consultoria, administração e projetos de loteamentos, proporcionando a seus clientes as melhores opções para a realização de bons negócios. BWN Negócios Imobiliários, há mais de 25 anos, fazendo negócios com responsabilidade. Nos últimos anos, Sorocaba vem despertando o interesse de investidores nacionais e internacionais, que enxergam o município um promissor potencial para o sucesso de seus empreendimentos. Na região do Cajuru e do Éden não é diferente. Confira. Meu nome é Farid de Nicolau. É um prazer poder gravar com vocês e falar muito sobre a Castelo Branco, Cajuru, região do Éden, que está com grande desenvolvimento imobiliário na região de Sorocaba. E aproveitando e falando o que é a Castelo Branco para vocês. Esse corredor comercial que é fantástico, essa proximidade com São Paulo, que isso tem uma representatividade muito grande. Se nós pensarmos, o que representa Castelo Branco no estado de São Paulo e nesta localização em particular. Estamos próximo do quilômetro 80 até o 95, que teremos o Parque Tecnológico, Montadora Toyota, Aeroporto Viracopos, Foxconn. Temos hoje já a realidade do Éden, que é sem dúvida um carro-chefe do setor industrial comercial de Sorocaba. Então, isso tudo faz hoje do Cajuru, a região da Castelo, ser uma das regiões que mais cresce disparadamente no estado de São Paulo. Por quê? Ela tem hoje um grande apelo, que é o apelo logístico, que é o acesso a São Paulo, acesso ao estado de São Paulo, ao interior de São Paulo, acesso a Viracopos, Campinas. Mas é uma região que realmente é muito rica nesse desenvolvimento e faz do Cajuru ter algo muito particular. Hoje ele tem uma área que é uma área mista, que é uma área que consegue abrigar tanto indústria, comércio, residência. Que isso está fazendo que grandes condomínios virem para cá. Hoje nós já temos uma realidade, que é o Sítio Castelo, o Vilagem Castelo, nascendo agora o novo Alphaville Castelo. Temos o Fazenda Boa Vista, que é disparado o maior empreendimento residencial da América Latina. E nesse ano ainda nasce um outro, que será uma grande referência, que é o condomínio Porto de São Pedro. Que é nessa região também estaremos entre o 84 e o 88 da Castelo Branco, fazendo uma situação muito forte para grandes residências. Tendo em vista que teremos no 60 um aeroporto para abrigar aeronaves de pequeno porte, mas aeronaves particulares. Do outro lado teremos um shopping, que vai ser um shopping junto com o maior centro empresarial da América Latina, que é também uma das maiores empresas conceituadas do Brasil. Isso tudo faz dessa região ser a região hoje mais procurada dentro do Estado de São Paulo. Então é um prazer você poder trabalhar e desenvolver dentro do mercado imobiliário, numa região tão rica e muito bem procurada. Eu acho que faz isso, para mim que estou há 20 anos trabalhando no mercado imobiliário, é uma grande honra e um grande privilégio. Poder participar de tudo isso com grandes empresas, com grandes empreendimentos. Nasce agora um segmento residencial, que são residenciais práticos, para você poder receber essas pessoas que estão vindo, entregue com o melhor acabamento de mercado, a praticidade de estar pronto, que é a comodidade. Como em qualquer grande cidade, a pessoa quer morar e trabalhar muito próximo. Isso vai gerar uma qualidade de vida muito importante. As pessoas não querem mais perder tempo. Hoje as pessoas são dinâmicas, elas querem ter o acesso em tudo rápido. Faz a nossa região ser uma região muito diferente de tudo que hoje se tem no mercado imobiliário. A gente fala muito de estar próximo de São Paulo, que realmente é uma locomotiva. Você está a 30 minutos da maior cidade do Brasil e com certeza nos próximos anos a primeira maior cidade do planeta. Faz essa nossa região aqui do Cajuru ser totalmente privilegiada em todos os aspectos. E com tudo isso acontecendo, é claro que o bairro passa a se tornar uma situação muito interessante para qualquer empresário. Que queira vir investir, queira incorporar, principalmente, porque estamos tendo uma demanda muito grande. De pessoas vindo para a nossa região, querendo alguns imóveis, tendo uma procura muito alta. Isso tudo faz o bairro crescer o seu valor comercial e residencial. Então hoje a gente está tendo uma procura muito alta. As pessoas que estão vindo para cá estão querendo se estabelecer no bairro. Então hoje você já tem um comércio muito mais atuante. Você passa a ter hoje bons shoppings, boas padarias, bom comércio para servir toda essa demanda que vem com o poder aquisitivo muito alto. Até porque a gente fala o mercado, que é um mercado muito atrativo financeiramente. Que é a robótica, a megatrônica, a logística. São mercados que estão sempre tendo grandes profissionais e captando muitos profissionais. Com a vinda de todas essas empresas, a gente vai ter no bairro uma geração de mais de 20 mil empregos diretos. Eu não posso nem precisar o número de empregos indiretos. Mas o que teremos são empresas de ponta, de ponta mundial. A gente fala de empresas que são líderes de mercado no seu segmento. Não só o estado de São Paulo, mas nível mundial. Falamos de Pirelli, falamos de Energia, falamos de Estil. Falamos de empresas que realmente, para nós, é uma grande referência. Elas vão estar estabilizadas aqui por muitos e muitos anos. Isso faz desse corredor ser algo realmente muito atrativo. Vamos ter segmento hoteleiro, segmento de saúde, segmento de educação. Isso tudo já está acontecendo. Quem vier ao bairro vai ver que isso já está acontecendo e já está sendo implantado. Então, nos próximos dois anos, com certeza vai ser a região mais interessante de tudo isso. Desse eixo, que é Sorocaba, Cajuru, em especial. Aí nós temos Itu, atravessando. Temos Porto Feliz, que será a cidade que nos próximos anos, será a cidade que terá os melhores empreendimentos residenciais do Brasil. Isso tudo muito próximo aqui do lado. A gente realmente está num eixo muito especial. Então, quem ainda não conheceu o Cajuru, não conheceu essa região, por favor, venha conhecer, venha morar, venha investir. Faça parte de um bairro que é realmente diferenciado de tudo que a gente já viu. Eu, particularmente, fazendo isso há 20 anos, realmente esse potencial me surpreende bastante. Quando você fala da vida do Parque Tecnológico, você traz uma situação muito importante, que são as FATECs que estão vindo para o bairro. Isso representa uma educação que no estado de São Paulo vai abrigar pessoas do Brasil inteiro, que são ensinos federais, que vai estar voltado para essa situação da robótica, da megatrônica, que teremos aqui do lado. Então, vamos ter FATECs, temos hoje uma área de lazer que é muito rica, a cidade de Sorocaba. Ela abriga hoje ótimos restaurantes, ótimos parques, isso tudo também faz a pessoa vir para cá e querer viver a cidade de Sorocaba, que é muito interessante, é uma cidade muito rica em todos os aspectos. Aspecto da saúde, aspecto da educação, aspecto do entretenimento. Isso faz uma pessoa viver em Sorocaba com toda a qualidade, com todos os serviços. Isso realmente é muito interessante. É uma cidade que você, além de morar bem, vai trabalhar e também vai ter uma cidade que pode atender todas as suas vontades. Não é à toa que faz Sorocaba ser hoje a cidade que mais cresce no estado de São Paulo e uma que mais cresce no Brasil. Com todo esse crescimento, fora essa região, que é uma região que hoje você tem a área industrial de Sorocaba, que é o Éden, que é uma região extremamente consagrada, com um crescimento ainda muito forte. Um crescimento, um crescimento que a cada dia quem passa descobre que nascem novos galpões, novas indústrias se estabelecendo. Isso faz tudo realmente as pessoas acabarem vindo e trazendo novos serviços. Hoje onde você anda, você vê ótimos restaurantes, você vê bons serviços. Um atendimento cada dia melhor. Isso é importante dizer que Sorocaba sabe atender, sabe trabalhar. Então quem acaba vindo para cá, acaba se identificando também. Porque Sorocaba hoje é uma cidade que abriga o Brasil inteiro. É uma cidade do sorocabano e também de quem não é de Sorocaba. Realmente as pessoas acabam vindo, acabam se estabelecendo, acabam criando família, criando raízes. Isso tudo faz de Sorocaba uma cidade especial em todos os aspectos. Então venha conhecer Sorocaba, venha conhecer em especial essa região que está crescendo, que é a nossa região do Cajuru, que disparadamente vai ser uma das regiões mais procuradas nos próximos anos no estado de São Paulo. Venha conhecer serviços, lazer, cultura, educação, lugares, acesso. Se você está em Brasília, Rio, Paraíba, qualquer lugar. Você está meia hora do Cajuru. Você desce em Viracopos e em Viracopos você está aqui. Uma única avenida sem nenhum farol. Isso é um ponto muito diferenciado. Você chega na Marginal Tietê sem farol. Você está a 40 minutos diários num lugar fora que teremos. Num futuro muito próximo. Trem bala. Que passará. Existe o seu projeto. Ele vai passar por aqui. Vai passar na Castelo, no quilômetro 80. Estamos ao lado. Isso tudo vai te ligar num futuro muito próximo. Aqui em Sorocaba, a Rio de Janeiro, a Santos. Talvez em 40 minutos. Esse é um futuro mundial. Isso tudo vai acontecer. E hoje vivemos num país que cresce de fato. Cresce de verdade. Hoje a gente se tornou realmente uma potência mundialmente. Então tudo isso vai acontecer com a gente nos próximos anos. Então aproveite agora. Existe a oportunidade ainda de se estabelecer com qualidade, com segurança, junto à família. Que é tudo que um brasileiro ou uma brasileira procura. O bem viver, né? É isso que a gente batalha a nossa vida. Claro, tudo isso é possível, sem deixar de citar o que está acontecendo. Como o governo do estado, prefeitura de Sorocaba, estão investindo muito na duplicação de toda a Avenida Paraná. Interligando a independência com ciclovias. Isso tudo faz realmente as pessoas terem uma via de acesso muito melhor. Você poder, ao fim de semana, passear com a sua família nas ciclovias. Sorocaba é a cidade mais dotada no Brasil de ciclovias. E agora está chegando nessa região também com uma duplicação extremamente ampla, forte, com uma velocidade na obra muito grande. Então isso tudo faz o governo do estado de São Paulo, junto com a prefeitura de Sorocaba, ser uma parceira muito forte nessa qualidade de vida, né? E agradecer também ao empresário que faz do Cajuru ser hoje um desenvolvimento, que é o doutor Paulo Flávio de Mello Carvalho. Que agrega valores demais ao empreendimento, acredita na marca, acredita no bairro, e investe todo o seu talento, sua criatividade. Isso faz da nossa região ser a região hoje que mais cresce no estado de São Paulo. Hoje a gente, como costuma falar aqui, que nasce um novo Cajuru, nasce uma nova cidade. Isso é muito interessante. É isso aí. Eu gostaria de agradecer a entrevista do Farid e dizer que Sorocaba realmente é a bola da vez, não é mesmo? E bola da vez é o nosso programa TV Imóveis, que todas as semanas vem com novidades para vocês. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas Pedro Negri